Música Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver os seguintes assuntos. Em Bozano, o grupo de mulheres destaca a importância das plantas bioativas. 13ª Reunião Técnica Estadual e 1º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas são realizados em Santa Cruz do Sul. A doação de alimentos coletados para classificação do arroz. O plantio do milho em Sarandi. No quadro Janela Rural, o sistema automático de pesagem ajuda a monitorar o rebanho. No município de Picada Café, Primeira Expo Florir marca o início da primavera. E a gente aprende a fazer uma receita que tem tudo a ver com a estação, risoto com capuchinha. O Rio Grande Rural é exibido no domingo às 7h30 da manhã na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Você também pode assistir através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br e matéria RS.